Viajo no meu pensamento, vou além da imaginação Procuro um caminho, um disfarce pra solidão Preciso tanto de você, como a abelha precisa da flor E a chuva precisa do ar, pra molhar o chão Escrevo em versos minha história, nas linhas do meu coração Apago o sonho na memória, e as marcas de uma ilusão Invento uma outra história, desejo uma nova emoção Eu quero acender novamente, o fogo na minha paixão Quantas noites fiquei sem calor, sem palavras, carícias de amor Na espera que um dia você voltasse pra mim Quantas vezes chorei por você, e essa angústia eu quero esquecer E na guerra e no jogo do amor, a vida é assim Escrevo em versos minha história, nas linhas do meu coração Apago o sonho na memória, e as marcas de uma ilusão Invento uma outra história, desejo uma nova emoção Eu quero acender novamente, o fogo na minha paixão Quantas noites fiquei sem calor, sem palavras, carícias de amor Na espera que um dia você voltasse pra mim Quantas vezes chorei por você, e essa angústia eu quero esquecer E na guerra e no jogo do amor, a vida é assim E na guerra e no jogo do amor, a vida é assim E na guerra e no jogo do amor, a vida é assim